Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao programa Quem como Deus, Vida Pastoral da Paróquia de São Miguel, aqui no bairro da cremação. É sempre uma alegria chegar até a sua casa e com a palavra de Deus, tocar o seu coração e fazer o convite de ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Deixar tudo e seguir a Cristo no convite que Ele nos faz de ser pescadores de homens. Isto é, homens e mulheres envolvidos na evangelização dos povos. Estamos concluindo justamente esta terceira semana do tempo comum. Estamos ainda no início do ano, janeiro, primeiro mês do ano. E a igreja também, dentro da sua dinâmica pastoral, pela ação do Espírito Santo, nos apresenta nesses três primeiros domingos do tempo comum, O convite que Jesus nos faz para segui-lo. É a vocação dos discípulos, a resposta dos apóstolos e agora a nossa resposta. Domingo passado, o Evangelho nos falava, Jesus à beira do mar com os seus discípulos, Ele, então, faz um convite. Convertei-nos, pois o reino de Deus está próximo. Depois que João Batista foi preso, Então, Jesus assume, Jesus surge. É Ele que vai dar continuidade àquele trabalho iniciado por João. João falava da conversão, da mudança de vida. E Jesus vai falar de um reino novo. Um reino de amor, um reino de justiça. Por isso, convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crente no Evangelho. O apelo, o convite que Jesus nos faz, é de deixar os reinos do mundo, do orgulho, do ódio, da vingança, da maldade. Como o Evangelho falava do reino de Heróis, marcado pelo reinado de mortes e de vingança. Então, o reino de Deus que se aproxima, o reino de Deus que está próximo de nós, é o reino do amor, reino da fraternidade, reino da justiça. Por isso, Ele vai dizer, larguem suas redes, eles eram pescadores, e a partir de hoje, vocês venham trabalhar na vinha. Deixem as redes e vocês vão tornar-se pescadores de homens. Portanto, cada um de vocês, cada um, pela graça do batismo, são chamados a assumir este papel de evangelizadores. Anunciar um reino novo, um reino diferente, um reino que tem a base do amor, que é a justiça, a fraternidade. Eu desejo a cada um de vocês, uma nova semana, que iremos iniciar, a partir deste próximo domingo, com o quarto domingo, do tempo comum. Que a Palavra de Deus, desta semana, tenha tocado o seu coração, para uma vida nova, sendo um evangelizador. A Paróquia de São Miguel, está com novo horário para missas. Aqueles horários das 18h30, continuam todos, como de costume, apenas na segunda-feira, em vez de ser 18h30, a missa é às 19h, chamada Cura e Libertação. Missa para a Cura e Libertação, todas as segundas-feiras. Também, às quintas-feiras, iniciamos esta experiência nova, dedicando, quinta-feira, à memória da Eucaristia. Sete da manhã, missa, exposição do Santíssimo, e adoração, durante o dia todo. Nesta primeira semana, a experiência foi positiva. Muitas pessoas, e era, durante o dia, ao longo do dia, adoraram a Jesus. E às 18h, a bênção solenta, depois a missa, e a procissão eucarística com Jesus, no interior da igreja, abençoando a todos. Assim será sempre, todas as quintas-feiras. E aos sábados, iniciamos a experiência do sábado de Nossa Senhora. Missa também, às sete horas da manhã. Então, a mudança é na segunda, em vez de 18h30, 19h. E na quinta e no sábado, inserimos mais um horário, às sete horas da manhã. Os demais horários e dias, está tudo como de costume. Tivemos esta semana, sexta-feira, o Exorcismo de São Miguel. Todos os dias 29 de cada mês, ao longo deste ano, teremos sempre, no dia 29, o Exorcismo de São Miguel. É um momento forte de oração, de buscar a Deus, e colocar Deus no nosso, no lugar dele, na nossa vida. Deus tem um lugar todo especial na nossa vida. O Exorcismo, é um rito de purificação, de adesão, de profissão de fé, em Deus, nosso Pai. Então, no próximo mês de fevereiro, como não temos, 29 de fevereiro, será no primeiro dia, de março. Então, no dia 1º de março, vamos fazer, o Exorcismo de São Miguel. Esta semana, nós tivemos a formação para o CPP. O CPP, é o órgão importante na igreja, Conselho de Pastoral Paroquial. Toda paróquia, deverá ter o seu Conselho de Pastoral Paroquial, e os demais conselhos. O nosso CPP, se fez presente, os membros do CPP, os coordenadores, das pastorais. E tivemos a presença de três padres, que vieram, fazer esta formação. O Frei Alessandro, que é o Vigário Episcopal da região Maria Gorete, veio falar sobre o CPP, na missão da igreja. O Padre André Félix, veio falar sobre, o papel dos leigos e leiras, na igreja. A missão dos leigos, na igreja. E o Padre Luiz Moscone, veio falar sobre o projeto missionário para a nossa paróquia, com o tema, conversão pastoral. Então, foram três noites, de profunda formação, de seriedade, de responsabilidade, daqueles que, assumiram com a paróquia, o compromisso, de organizar as pastorais, os movimentos, os serviços, as comunidades, e tornar-se discípulo, missionário, de Jesus Cristo. Venho aqui, publicamente, agradecer, as pastorais, movimentos, serviços, comunidades, da nossa paróquia, pela presença e adesão ao projeto missionário de nossa paróquia. Deus abençoe a cada um de vocês. Ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia, todos assustados com o Covid-19, mais os atendimentos na paróquia, a vida paroquial, está normalizada. A secretaria, no seu horário comercial, como de costume, de segunda a sexta, sábado, até ao meio-dia. E o padre, também no seu atendimento espiritual, com as confissões, aconselhamento, atendimento particular, visita domiciliar, estamos também nesta linha de frente, indo com as pessoas, levando a bênção, com todas as normas e respeito que nos pede as normas sanitárias, álcool, a máscara, o distanciamento, tudo isto é necessário para evitar a contaminação, infelizmente, desse vírus. mais a vida pastoral e paroquial está normalizada aqui em nossa paróquia. Quantas pastorais, movimentos, os serviços, as comunidades, estão se organizando? Graças a Deus! Nós teremos, no próximo dia 3 de fevereiro, a primeira reunião pastoral do conselho, é quando estamos concluindo o calendário, algumas pastorais já estão ativas, como a catequese infantil, está se readaptando, a catequese para os adultos também, e a matrícula para a catequese infantil, para a crisma, também estão abertas aqui na nossa paróquia. de modo que vamos com a graça de Deus, fazendo com que a vida desta paróquia cresça cada vez mais. Quero agradecer a você, dizimista, da paróquia. Nós estamos nesta revitalização e a partir deste final de semana, já começa o plantão, entregando o envelope, com os carnês, com os envelopes, e também um brinde para todos os nossos dizimistas. Então, seja um dizimista fiel, colabore com a paróquia, com suas obras, com o atendimento da caridade, o serviço para os irmãos, que tudo isto nós fazemos com o dizimismo que você vem trazer à igreja, reconhecendo tudo o que tem como dom de Deus. E chegamos à conclusão do nosso programa Quem Como Deus, Vida Pastoral. Eu quero aqui agradecer de coração a todos pela audiência, quero agradecer a presença nas missas, quero agradecer a solidariedade de todos com a paróquia. Deus vos pague. Quero agradecer a Pascô, que está sempre atuante, transmitindo as missas diárias em nossa paróquia, e levando a comunicação, uma boa comunicação a todos. Aqui também vai o meu abraço solidário e fraterno a todas as famílias que estão imutadas, que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos. Deus os conforte, Deus os fortaleça, fé e amor no coração. Deus não nos abandona. E, no final, eu faço um apelo a todos. Muita prudência. Estamos em um novo tempo, um tempo ainda muito forte do Covid. Tenha prudência, use a sua máscara, faça a sua higiene, não fique abraçando, só saia de casa quando possível, segundo as necessidades. e respeite o isolamento social, o distanciamento. Portanto, uma prudência traz grandes benefícios para a nossa vida. Quero concluir pedindo a São Miguel que proteja cada uma e a cada um de vocês. Que ele, os livros, defenda de todo o mal. Mesmo com esses sofrimentos, Deus nos quer sorrindo, Deus nos quer feliz. por isso, confiança plena em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo bem grande a todos. Uma boa semana que vamos iniciar. Deus nos pague por tudo. Obrigado. e aí